Bondade, misericórdia me seguirão Se eu caio ou se me levanto Bondade, misericórdia me seguirão Não é pelo que faço, não Nem pelo que deixo de fazer Mas é em quem eu estou É quem, é quem está em mim Se eu acerto ou se eu erro Bondade, misericórdia me seguirão Se eu caio ou se me levanto Bondade, misericórdia me seguirão Se eu acerto ou se eu erro Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia Isso é a graça É a graça de Deus Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Não é porque acerto, não Nem porque erro É porque o castigo que me traz a paz O castigo que me traz a paz O castigo que era pra mim Jesus levou Bondade, misericórdia me seguirão 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 Não é pelo que eu faço, não Não é pela lei Não é porque eu sempre acerto Mas é porque eu creio Eu creio Eu creio Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Se eu acerto ou se eu erro Se eu acerto ou se eu erro Bondade, misericórdia me seguirão Se eu caio ou se me levanto Bondade, misericórdia me seguirão Se eu acerto ou se eu erro Bondade, misericórdia me seguirão Se eu caio ou me levanto Bondade, misericórdia me seguirão Se eu acerto ou erro Se eu acerto ou se eu erro Bondade, misericórdia me seguirão Se eu caio ou se me levanto Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirão Bondade, misericórdia me seguirá De repente, o céu se move em mim De repente, sinto o Seu tocar E nada mais em mim permanece como antes E nada mais em mim resiste ao Teu amor De repente, não há mais medo em mim De repente, entendo que o abismo se foi E tudo que há em mim quer Te louvar E tudo que há em mim vem de Ti É como um beijo do céu 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 De repente, não há mais medo em mim De repente, entendo que o abismo se foi E tudo que há em mim quer Te louvar E tudo que há em mim vem de Ti É como um beijo do céu 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 Ajuda-me, Senhor A conhecer Tua vontade Ajuda-me, Senhor A receber mais de Ti Ajuda-me, Senhor A conhecer Tua vontade Ajuda-me, Senhor A receber mais de Ti fôr e sem Ti Eu nada sou Fôr e sem Ti Nada posso fazer Jesus 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 Ajuda-me, Senhor A conhecer Tua vontade Ajuda-me, Senhor A receber mais de Ti Ajuda-me, Senhor A conhecer Tua vontade Ajuda-me, Senhor A receber mais de Ti Pois sem Ti Eu nada sou Pois sem Ti Nada posso fazer Jesus Jesus Eu sou como um vaso quebrado Morda-me Me refaz de novo em Tua graça Inunda-me Eu sou como um vaso quebrado Molda-me Me refaz de novo em Tua graça Inunda-me Eu sou como um vaso quebrado Molda-me Me refaz de novo em Tua graça E não anda-me Nada posso fazer Eu sou como um vaso quebrado Molda-me Me refaz de novo em Tua graça Inunda-me Inunda-me Eu sou como um vaso quebrado Molda-me Me refaz de novo em Tua graça Inunda-me Molda-me 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 Eu nada sou Pois sem Ti Nada posso fazer Pois sem Ti Eu nada sou Jesus Eu sou como um vaso quebrado Molda-me Me refaz de novo em Tua graça Inunda-me Inunda-me Eu sou como um vaso quebrado Molda-me Molda-me Me refaz de novo em Tua graça Inunda-me Pois sem Ti Eu nada sou Pois sem Ti Nada posso fazer Pois sem Ti Eu nada sou Pois sem Ti Nada posso fazer Faço de Tua graça Minha morada Faço de Tua graça Meu refúgio Faço de Tua graça O melhor lugar Pra mim Faço de Tua graça Meu refúgio Faço de Tua graça Meu refúgio Faço de Tua graça O melhor lugar Pra mim Jesus Faço de Tua graça Faço de Tua graça Meu refúgio Faço de Tua graça Meu caminho O melhor lugar Pra mim Eu sou amado Protegido Estou firmado em teu grande amor Ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Pois escreveste com teu sangue Ninguém me tira, ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Pois escreveste com teu sangue Eu sou amado, eu sou amado Protegido, estou firmado Estou firmado em teu grande amor Ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Pois escreveste com teu sangue Ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Pois escreveste com teu sangue Eu faço de tua graça, Deus Faço de tua graça, minha morada Faço de tua graça, meu refúgio Eu faço de tua graça, melhor lugar pra mim É lá que estou guardado Faço de tua graça, minha morada Faço de tua graça, meu refúgio Faço de tua graça, meu refúgio Faço de tua graça, o melhor lugar pra mim Leva-me, Senhor, a compreender quem tu és Porque só te conhecendo eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor, a compreender quem tu és Porque só te conhecendo eu sei quem eu sou Eu sou amado, eu sou amado Protegido, estou firmado Estou firmado em teu grande amor Sou amado, Deus, eu sou amado Protegido, estou firmado em teu grande amor Ninguém me tira de ti Ninguém me tira de ti Ninguém, ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Pois escreveste com teu sangue Ninguém me tira, ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Pois escreveste com teu sangue Eu sou amado, eu sou amado Protegido, estou firmado em teu grande amor Diga isso pra ele Eu sou amado Protegido, ninguém me toca, ninguém me pega Estou firmado em teu grande amor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor, a compreender quem tu és Porque só te conhecendo eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor, a compreender quem tu és Porque só te conhecendo eu sei quem eu sou Leva-me, Senhor, a compreender quem tu és Porque só te conhecendo eu sei quem eu sou Ninguém me tira Ninguém me tira, ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Pois escreveste com teu sangue Ninguém me tira de ti Ninguém me afasta de ti Ninguém apaga meu nome Ninguém apaga meu nome Pois escreveste com teu sangue Eu faço de tua graça, Deus Eu faço de tua graça, minha morada Faço de tua graça, meu refúgio Faço de tua graça no menor lugar pra mim A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória Adora Ele A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória 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 Pra sempre, amém Porque dEle e por Ele Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Adora Ele neste lugar Porque dEle e por Ele Porque dEle e por Ele Para Ele Para Ele são todas as coisas A Ele a glória 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 A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre, amém Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis são Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre, amém A ilha glória 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 Pra sempre, amém 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 Amém